O que é isso? Então sai daqui, sai daqui, sai daqui se eu te, te quebra o... Se eu te... Sabe cá pai! Vou matar. Por que? Vou matar porque essa porra é de Deus não! Ai que liga! Eu não tô até com isso! Que desgraça, misericórdia Foi ruim? Foi ótimo Fala rapaziadinha Se você gostou do vídeo, se você se divertiu Se você gostou de alguma parte dele, já se inscreve Deixa o like, vai ter vídeo de segunda a sexta Aqui no canal, meu canal de live Tá aí embaixo na descrição pra vocês A configuração do PC e etc Mano, tá frio demais aqui, papo reto Um grau, se tá frio ou não Nessa cidade, comenta aí embaixo Meu parceiro, tamo junto É nóis e um beijo do bot